Já estamos de volta com mais Manhã Diversa pra você e agora vamos ver os vídeos que estão bombando na rede. O que você acha, Vinícius? Bora lá, Mari. Vamos ver o que está bombando, vamos ver o que o pessoal da internet está aprontando nesse comecinho de ano. Roda aí, produção. Olha, Mari, eu já tinha assistido vídeos dessas piscinas estourando, né? Agora o pós é a primeira vez que eu estou me acompanhando. A cena congelada é ótima ali. O amigo ali no final quase plantando uma bananeira, mas o melhor mesmo é o bebezinho que está ali no meio sem saber de nada e que quebrou um pouquinho ali. Ainda ficou bem paradinho, eu fiquei bem impressionado. Mas, Vinícius, eu não cheguei, a minha família nesse final de ano, a gente encheu ali a piscina em Flávio, que tem uma piscina relativamente grande, né? Dá pro pessoal, pra todo mundo ficar ali quietinho dentro da água, mas se todo mundo resolver nadar e mexer, eu acho que acontece isso, acho que a piscina explode. E a gente entrou bastante gente, teve que ficar todo mundo com a perninha dobrada pra eu poder cabeça refrescar, todo mundo junto, mas... Revisar, fazer revisamento. Mas tem que ficar quietinho, é, conversando, batendo um papo ali, né? Não pode inventar de fazer mergulho, fazer perpécias não, porque... Pode acontecer algo parecido. Aí acontece algo do tipo, viu? Realmente, inusitado. E aí a gente vê que a piscina virou aí a área externa, né? Porque ela ficou ali, ela é lagada, eu acho que ainda dá pra aproveitar a água ali e se refrescar ali no chão, viu? Vamos ver o próximo. Ô, Vinícius, eu tenho essa experiência aí de ter amizade com filhos de amigos do meu pai, né? Assim, uma amiga minha de muitos anos, inclusive se casou no passado, fui no casamento dela. Ela é filha de um amigo de infância do meu pai, então eu cresci junto com ela e a gente nunca fez vídeo de dancinha não, mas tem um pouco disso, assim, né? De ter essa amizade quase que em família, né? Aí vira aquela história, né? Ô, o pai da sua amiga não vai vir aqui hoje não, né? Pra gente trocar, deixa de ser aquele convite só da amiga próxima e passa a ser também da família toda, né? É curioso também. Pois é, e tem aí quando tem a amizade que é passada de pai pra filha, no caso aqui, né? O pai, amigo do pai, a filha do amigo do pai vira amiga da filha. E tem o contrário também, quando às vezes você faz uma amizade com alguém na escola, com alguém, né? Algum coleguinha aí de infância, aí nisso do pai levar pra casa, o pai levar pros passeios, os pais também acabam ficando amigos. Isso acontece muito também. E essa amizade em família aí, a gente tá vendo aí, né? Fim de ano, Natal, acaba que vira uma grande família também pra comemorar junto. Exatamente, mais gente, melhor. É isso aí, próximo. Vamos ver mais um? Feliz ano novo! Como é teu nome? Edward. Aê, uhul! Eu achava que ia passando em qualquer lugar, menos no caso. Mas tudo bem, né? Experiência nova da vida. Não pararam, passaram sozinhos, não teve companhia do outro, né? Ele provavelmente já imaginava essa situação, né? Já que tava trabalhando nesse horário. Agora a gente fica pensando, o que levou ela a estar ali? Será que saiu atrasada? Será que ela tá indo embora? Precisou ir embora mais cedo? Foi um deslocamento não planejado ali, o que aconteceu, né? Mas, pelo menos, esse ano vai ser diferente. Ela vai lembrar sempre, né? Pelo menos deu pra ver um dos fogos de artifício ali. O fogo tá visto, né? Deu pra ver até um pouquinho de vista. Se ela estivesse num lugar ali no meio da cidade, talvez não fosse dar pra ver. Então, assim, eu acho que não foi das piores opções, ou foi a pior não, viu? Ah, não, deve ter gente que passou situação pior, com certeza. Tem mais vídeo, produção? Tchau. 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 Eu tô um pouco confusa. Primeiro eu tava achando que ia ser um sósia. Um cara muito parecido. Aí eu vi ali o arroba Fernando Sorocaba. Aí a produção falou que realmente é ele. Se ele tá vendo o próprio show, então ele não tá no palco, ele não tá vendo o próprio show. Tava só o Fernando. Ah, entendi. Vou ver se o meu show é bom mesmo. Vou lá dar uma assistida. Vou ver se tem que melhorar alguma coisa. Se tá na hora de trocar o Fernando. Tô brincando. Mas foi lá, né? Curioso, realmente, né? E mostra ali que realmente os fãs não estavam prestando muita atenção, né? E ele conseguiu fazer um vídeo interessante, né? Engraçado também. Às vezes o pessoal não tá acostumado a ver ele de pertinho, né? Ver de longe no par. Ele tá bem comensuado também, né? Ele tá ali de... Será que tava fazendo esse frio todo, gente? Ele tá todo encapotado de cor. Pelos demais, eu acho que não, né? Eu acho que não também. Mas valeu a experiência. Tem muitos famosos que fazem isso, às vezes, em eventos, né? Pessoal, esses atores que participam de filmes da Marvel, por exemplo, às vezes, o Homem-Aranha, por exemplo, né? Vai assistir o próprio filme, né? Vai de cosplay, às vezes, pro evento. Os fãs não fazem nem ideia que estão adiante do próprio ator e depois acabam descobrindo. E aí, no caso, ele foi pra plateia do show, assistiu o próprio show. Que não era tanto o próprio show, porque ele tava na plateia, não tava no palco. Então ele tava vendo o show do parceiro dele. Mas deu pra entender a ideia. Próximo vídeo, pessoal. Vamos ver mais. É, gente, essa ainda é a nossa realidade, infelizmente, né? Felizmente, a gente já tá aí em outro patamar, numa situação bem diferente do que a gente tava ano passado, né? No ano novo até. E principalmente no ano retrasado. Mas ainda tem esses casos. A gente, eu conheço algumas pessoas também que tiveram que passar aí, às vezes, no mesmo lugar, mais de máscara e distante do restante da família. Pelo menos conscientes, né, Mari? Sim, pelo menos conscientes. Isso é muito importante, né? A gente sabe que tem gente que não tem essa consciência e acaba se misturando ali mesmo, estando com o Covid. Mas, pelo menos, deu pra ela participar ali. Espero que, às vezes, tivesse ali, tipo, um megafone pra poder falar. Falando de longe, né? Com o pessoal de longe. Um quadro pra ela escrever e conseguir falar com a família. Tem que chegar a comida ali pra ela também, né? Porque, senão, não vai funcionar. Isso que é muito importante. Temos mais, pessoal. Estava fazendo trilha e rir da minha irmã que caiu. Até que... Conseguiu. O que eu quero que eu caia? Pedro! Ai, meu Deus! Vai chegar igual uma bola de boliche. Pedro! Vai correr pra quem? 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 Já tô vendo o que que vai acontecer. Já tô vendo. Nossa, você falou seu exato. Ai! O famoso karma, né, Mari? É isso. Já tava ensaiado, né? Parecia roteiro, de fato. E foi quase no mesmo lugar. Foi, basicamente. Ficou muito concentrado em rir da irmã e não prestar atenção ali que ela tinha pisado em algo que escorregou e acabou pisando também. Mas eu já caí fazendo trilha, Vinícius. Já me ralei ali. Parece que o chão tava um pouco molhado. Então, seca mais sujo de barra do que ralado. Mas eu acho que quando a gente vai fazer trilha, é bom estar preparado pra possíveis tombos, porque às vezes acontece. E se for rir do colega que caiu, toma cuidado onde você pisa pra não acabar caindo também, né? Exatamente, evitar acidentes. É isso aí. Agora a gente terminou nossos vídeos em alta de hoje. A gente fica aí, né, um pouco triste, né, que a gente gosta de assistir os vídeos.